Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? E é o seguinte, ó, a maior certeza que a gente tem em 2020, mano, é que Cyberpunk 2077 promete ser um jogo extraordinário e revolucionário em muitas questões, tá? E a primeira coisa que a gente quer fazer no dia 10 de dezembro desse ano é aproveitar esse mundo imersivo gigantesco de Night City no jogo, onde a gente vai ter ali uma infinidade de coisas pra fazer. Jogando em primeira pessoa, a gente vai controlar o personagem V, né? Que pode ser tanto homem quanto mulher ou até mesmo não binário, é você que decide. E aqui a gente vai ser tipo um mercenário que tá lutando pra sobreviver nessas ruas opressoras de Night City, tá? E certamente muita gente aqui já ouviu muito sobre essa história. A jogabilidade também, o mundo aberto, entre diversos outros fatores. Mas caso por incrível que pareça, né, você ainda não viu sobre isso, é só você clicar no link fixado aqui nos comentários embaixo, onde você vai ver um vídeo extremamente detalhado que eu fiz sobre o jogo, tá? Só que uma coisa que ainda tá no ar é o suposto modo multiplayer, ou digamos aí, né, o Online Cyberpunk 2077, né, pessoal? Como que isso vai ser? Será que isso vai ser realmente extraordinário como eles estão falando, né? Será que vai existir isso? Será que vai demorar muito pra chegar? Bom, vamos entender isso de uma forma melhor. A CD Projekt Red é uma empresa que tá praticamente lotada, né, mano? De muitos serviços e trabalhos pro jogo ainda. E entre isso, muitas entrevistas também tá rolando pra galera tirar as suas maiores dúvidas sobre o game. Então, em uma entrevista recente, foi perguntado à empresa sobre o modo multiplayer. Então, a Dan Ksinski, o executivo da CD Projekt Red, né, respondeu que o multiplayer não é certamente um modo que vai existir no jogo, tá, galera? Ele vai ser muito mais do que isso. A promessa da empresa é que esse modo seja tão imerso, galera, que eles querem tornar ele totalmente autônomo, tá? Como se fosse uma DLC gigantesca. Então, o executivo complementou, dizendo que o multiplayer do Cyberpunk 2077 vai ser uma produção separada e dedicada, tá? Inclusive, uma grande produção. Logo depois de muitas perguntas, a empresa relatou que o modo single player do jogo vai ter conexão direta com o multiplayer também, tá, galera? Porém, mesmo assim, a empresa disse que vai ser uma produção totalmente independente com uma equipe ali especializada trabalhando nisso. Inclusive, galera, o executivo da CD Projekt Red diz que eles não estão falando muito do multiplayer até agora de forma proposital mesmo, tá? Até porque, mano, o foco é primeiro aquilo, né? O lançamento do jogo, a história, o single player, a exploração ou, digamos ali, um conhecimento inicial mais profundo, né? Do universo do game pra gente entrar. Aí, depois que a gente conheceu uma quantidade significativa do game, eles, sim, vão começar a soltar informações do multiplayer pra que, então, ele não ofusque o single player do game no início, tá? Um detalhe interessante, galera, é que o executivo disse que o online do Cyberpunk vai, sim, ter microtransações, tá? Mas, calma, galera, isso vai ser totalmente tranquilo. Nada tão bizarro como a gente vê em outras empresas como, né, a roubada EA Games. Eles disseram que vão oferecer itens justos pro seu dinheiro. E, pra finalizar, a CD Projekt Red também disse que o modo multiplayer não vai sair tão cedo, tá? Inclusive, a última vez que a gente ouviu falar sobre isso, eles disseram que o online do Cyberpunk não iria chegar, pelo menos, até 2022, tá? E com esse tanto de atraso que teve pra lançar o jogo, certamente a gente também pode ver atrasos em outras questões relacionadas, inclusive, ao multiplayer, tá? Mas e aí, vocês estão ansiosos pro online nesse jogo aqui? Comenta aí embaixo, mano. Será que a gente vai poder montar a nossa gangue? Será que a gente pode dropar itens pros nossos amigos? Enfim, tô bastante ansioso pra saber ainda mais sobre o game, tá? Se gostou do vídeo, já solta o tapão aí no like. E, claro, né, se inscreve caso você ainda não seja um inscrito. E o melhor, né, galera, que não pode esquecer, é ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pro canal. Beleza? Um grande abraço e uma ótima semana pra cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho